Olá querido, hoje iniciamos a leitura de mais um livro da Palavra de Deus e agora o livro de Jó. Eu quero te fazer uma pergunta, qual é a sua atitude quando as principais pessoas da sua vida, os seus familiares, as pessoas que você mais ama, viram as costas para você, te criticam, falam mal? Veja o que nós encontramos no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Veja que palavras duras a esposa de Jó disse para ele. Ela disse, olha, você amaldiçoa a seu Deus e morre. Sabe queridos, o que é você ouvir isso de sua própria esposa, da pessoa que você mais ama? Jó havia perdido todos os seus filhos, todos os seus bens e a pessoa mais importante humanamente falando da vida dele era a sua esposa. E agora ela vira para ele e diz para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Qual seria a sua atitude diante disso? Você não tem passado por uma situação de doença como o Jó estava passando? Talvez de miséria como o Jó estava passando? E mesmo assim você tem pensado em separar da sua esposa? Simplesmente por uma pequena briga, por uma pequena discussão? Você tem pensado em abandonar a sua família unicamente por pequenos problemas? Sabe aquele do Jó, ele não abandonou a sua família. Jó se manteve íntegro e reto. Jó, ele confiou em Deus. Sabe, é triste observar hoje pessoas se divorciando por qualquer motivo. Pessoas, ah não, a gente se separou porque não deu certo. Casamentos, famílias sendo desfeitas. Quando as pessoas estão em situações econômicas confortáveis. Situação de saúde confortável. E abandonam suas famílias. O inimigo, ele tem colocado isso no coração das pessoas e isso não pode estar no seu coração. Seja como o Jó, temente a Deus, íntegro e reto. Não importa o que as pessoas, os seus familiares digam de você. Ame-os incondicionalmente. Tema primeiramente a Deus. E ame o seu próximo. E tenha certeza que Deus te abençoará. Eu não sei quais são os conflitos que você tem passado dentro da sua família, especialmente falando. Mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que esteve com o Jó em todos os momentos, segurando em suas mãos, está hoje com você. E ele quer te abençoar. Ele quer fazer de você uma pessoa vitoriosa também na sua família. Acredite nisso. Curva sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por ver o Senhor deseja fazer de cada um de nós pessoas vitoriosas. Senhor, nos ajude a amar o nosso próximo, especialmente as pessoas da nossa casa. Não permita que por discussões, problemas, famílias sejam desfeitas. Ajude cada um de teus filhos. Em especial essa pessoa que está ouvindo essa meditação e tem vivido conflitos no relacionamento conjugal Ou o relacionamento tem esfriado e agora está pensando em desistir deste casamento Abandonar um casamento que está unido há tantos anos Senhor, dê sabedoria, dê força Mantenha este casamento para tua honra e tua glória Em tuas mãos colocamos a vida desta pessoa E te pedimos, restaura este amor Nós oramos em nome de Jesus. Amém Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia Só Deus pode restaurar este amor Só Deus pode restaurar este amor Ele é o Cordeiro que vem do céu Para restaurar e abençoar o teu lar Só Deus pode restaurar este amor Só Deus pode restaurar este amor Basta só você pedir com fé E tua família Ele irá restaurar hoje E tua família Ele irá restaurar este amor E tua família Ele irá restaurar este amor E tua família Ele irá restaurar este amor E tua família Ele irá restaurar este amor